Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Nene, sou seu motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro, beleza? Galera, teve os motoristas aí chorando, reclamando, falando mal dos... Dos colegas, falando mal dos youtubers, falando que a gente fica falando uma coisa que na realidade não é. Que ele financiou um carro, agora tá com um problema, uma bomba na mão que não consegue fazer nem mil reais por mês. Que tá muito ruim e tal. Bem, em relação que alguns youtubers e alguns motoristas falam coisa que não é, não é que não seja dessa forma. O que que acontece? Na época do treme-treme aí, os caras faziam muita doideira, né parceiro? Então eles mostravam uma coisa que não é a realidade, isso aí eu concordo contigo. Fala que fez X por dia, mas na realidade não é essa. Por que ele fazia X? Porque ele fazia um trambiquezinho ali. Então, tem esse problema. Agora, todo mundo que chega pra mim e pergunta, Denis, poxa cara, eu quero financiar um carro. Dá pra tirar, dá pra fazer dinheiro na Uber? Eu falei, cara, olha só, presta atenção, antes de você financiar um carro, aluga primeiro pra ver se é isso mesmo que você quer, se dá pra você entrar, se é isso que serve pra você. Porque o que acontece? Hoje a Uber não é mais como era antigamente. Não dá mais pra tirar dinheiro como tiravam antigamente. Não dá, não dá. Eu falo, não dá. E outra, você vai financiar um carro, cara, o financiamento com o seguro, pra mim, se passou de R$1.100,00, não dá. Já, ó, não dá. Por quê? Cara, tá difícil pra caramba, tá difícil. E o meu carro, prestação do meu carro, que é financiado, prestação do meu carro, um Cobalt 2015, LTZ, completo, com a prestação mais o seguro, ela tá aí num valor de R$800,00, cooperativo, tá? Tá num valor de R$800,00, eu já acho puxado. Mas, vamos lá. O cara falou pra mim que não consegue tirar R$1.000,00 por mês. Aí tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Se ele falasse, pô, cara, eu não consigo tirar R$1.000,00 por semana, eu até entenderia. Mas dá também. Dá pra tirar. Mas vamos lá. Às vezes o cara entra, quer trabalhar três horinhas e quer fazer R$100,00 em três horas. Pô, meu camarada. Não dá. Não é mais como era antigamente. Antigamente, de repente, em três horas, tu fazia R$100,00. Rápido. Mas, vamos lá. Dá pra fazer R$100,00 por dia? Dá. Então, se dá pra fazer R$100,00 por dia, você tira aí no mínimo R$3.000,00. Isso aí, antes que alguém comece a falar besteirada, já vou falar. Os R$100,00 já é tirando o combustível. Ah, mas é a comida. Você come se quiser. Você come fora, na rua, se quiser. Dá muito bem pra levar um lanche de casa. Quer beber refrigerante? Pô, parceiro. Aí você tá querendo demais, né? Pô. Quer economizar? Tá apertado? Leva uma água de casa. Leva uma garrafinha de café de casa. Leva um bolinho. Leva um pãozinho. Pra fazer um lanche. Pô. Aí também tá querendo demais, né? Então, é o que eu procuro fazer. Às vezes eu como na rua? Às vezes eu como na rua. Mas não é sempre. Não é sempre. Porque senão meu lucro vai ficar tudo na rua. Aí eu vou ficar pagando pra trabalhar. Eu não quero pagar pra trabalhar. Eu quero que me paguem pra trabalhar. Então, dá pra fazer dinheiro? Dá sim. Dá sim. Dá pra fazer R$100,00 todo dia. Eu não coloco uma meta alta por isso. Pra eu não me frustrar. Então, eu coloco uma meta aí de R$100,00 por dia. Se o dia estiver legal, arrebenta o parceiro. Pra quê? Pra que o outro dia que estiver ruim, compensei. Compensei. Hoje, pra mim tá ficando mais difícil porque eu não gosto de rodar à noite. Eu não gosto de rodar de dia. Rodava só à noite. Minha esposa não quer que eu rodo mais à noite. Só durante o dia. Então, tá ficando mais complicado porque o trânsito é muito maior. Então, se liga. A culpa é de quem? A culpa é dos youtubers? A culpa é dos motoristas? Esses motoristas trambiqueiros, a culpa é um pouco deles também, porque iludiu você. mas a culpa é dos youtubers? Alguns pode ser. Mas eu, sinceramente, eu particularmente procuro falar a realidade, a verdade do que é o dia a dia dos motoristas hoje. tá difícil pra caramba. Tem muitos motoristas. Muitos motoristas. Mas, eu vou reclamar porque tem muito motorista? Não, cara. Tem que reclamar com a falta de emprego. Com os governantes anteriores que afundaram o nosso país. Tem que reclamar com eles. Não posso reclamar com os aplicativos porque liberaram um montão de motoristas. Os caras precisam levar comida pra casa como eu preciso levar todo dia. Os caras precisam pagar as suas contas como eu preciso pagar as minhas contas também. Então, o sol nasceu pra todos. Mas é aquele negócio, cara. Tem que trabalhar. Tem que ralar. Não coloque a culpa nos outros se a culpa é sua por você não saber trabalhar. Se a culpa é sua, você não sabe armar uma estratégia. Não sabe... Não conhece a sua cidade. Não sabe aonde tem bastante pessoas. Onde tem um movimento grande de pessoas. Pô, meu camarada. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Ou, se você quer ficar lá parado lá no... no aeroporto lá horas e mais horas pra pegar uma corridinha. Poxa, é complicado. É muito complicado. Então, parceiro, não fica chorando aí, reclamando e colocando culpa nos outros que muitas das vezes a culpa é sua. Fez uma conta aí alta de um carro caro pra querer ostentar também numa prestação alta com um valor de seguro alto. Então, não reclame dos outros falando que os outros te enganaram. Você que quis ostentar, você que quis botar a carroça na frente dos bois. Então, antes de fazer alguma coisa, tem que analisar muito. Analisar muito. Valeu? Vou ficar por aqui. Se inscreva no canal, comenta e compartilha. E se inscreva no nosso like, ajuda muito no crescimento do canal. Tá? E se você não me segue no Instagram, me segue lá. É Uber no Rio Oficial. Eu vou fazer um desafio a você. Posso fazer um desafio a você? Cara, desafiar você a compartilhar esse vídeo com uma pessoa. Você que tá assistindo, compartilha esse vídeo pra uma pessoa. Só compartilha pra uma. Fala assim, cara, assiste esse vídeo aí. Tá beleza? Um abraço aí, galera. Fica com Deus. Desafiando você, hein? Quero ver, hein? Quero ver se tu vai aceitar o desafio. Um abraço, galera. Beijos. Deus abençoe você.